Oi e aí pessoal tudo bem com vocês bom tamo aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês deixar isso aqui já equipado é como desbloquear quer dizer revolver o campo de força esse esse baú aqui ó tá o objetivo aqui é simples pessoal todos esses pirais aqui em cima tem uns bichinhos lá então você vai ter que acabar com eles vocês vão ter que subir se prepara aí que a subida não é leve não tá deixa eu ver qual é o melhor aqui para a gente poder subir acho que essa aqui tá sendo mais interessante parece que tá mais fácil se subir um em um restante vai ficar fácil já que esse aí tem fogo já ajudou no ataque e essa conta aqui eu tenho que ver se eu faço um combo com os personagens eu tô fazendo um combo com a de fogo com o eletro só por causa da ficha mas sabe quando você não tá gostando na outra conta minha eu tenho aí em fei a xong yu e meu eu é a minha conta mais mais upada mesmo é a minha primeira né então tem uns personagens legal nessa aqui eu tô é o pano do zero então tá dando um pouquinho de trabalho apesar que eu tô no setenta né eu tô eu não tô pano assim é gastando recurso a outra conta minha eu upei a ember até os setenta um monte de ativação eu acho que eu não deveria ter jogado ele não mano tem que esperar isso nascer aqui de novo que eu acho que eu vou ter que destruir eles a ver se é isso é isso mesmo fazer assim ó pronto caiu os dois bom então na conta principal até a ember eu upei e não precisava sabe a ember é muito fraca não dá para jogar com ela não tentei fazer um dps com ela mas não deu muito certo não e o xong yu é o meu dps mesmo é que vai atrapalhar a missão esses três aí espero que não tá cair mesmo então eu gosto da da combo que eu faço com a outra a outra tá bem um pá da outra conta nossa e eu pensando que eu tinha feito cagada na conta saber quando eu comecei e tentar subir aqui sem esses aí ver mano e eu acho que é só aquele como chama aí qual o nome daquele pessoal aquele aquele bichinho que fica lá com o bastão e fugiu fugiu o nome é só acabar com ele e eu sabe que era acabar com todos aí é só acabar com ele que já libera tranquilo vai passear um pouquinho vai do outro lado o mundo tá nível 6 nessa aqui o mundo tá nível 3 eu acho 3 é 4 é só subir mais de baixo é só vai cair embaixo vai e aí 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 É, é só acabar com ele mesmo. Bom, mais um campo de força aí destruído. Bom, como vocês sabem... Ah, eu vou aproveitar que eu tô aqui em cima, né? Tem que liberar esse baú mesmo. Tá, então a gente liberou o campo de força. A nebriã também já foi embora, tá vendo? E... Já é, que é isso. A última aqui eu acho que eu já tinha destruído, né? É, eu já tinha por causa da concha lá. Mas são esses três bichinhos aí, tá bom? Então são os três picos aí que você vai pegar. Aí, vamos descer lá. Cadê o baú? A gente tem mais um aí pra gente enfrentar. Isso aqui não é tão difícil de derrotar, não. Sabendo, fazendo o combo certinho com ele aí. Já era. Eu acho que você tinha o maior pavô de enfrentar esses bichos aí, mano. Acabou, já é 50 gemas aí pra vocês, né? Mais 20 mil aí de mora. E tem um baú aí pra vocês aí com mais 10 gemas. E é isso aí, ó. Missãozinho aí fácil, easy. Pra vocês. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. É nóis. Até o próximo, hein? Fui.